Tô de volta com o nosso Vida Melhor, feriado gostoso, espero que você esteja aproveitando esse nosso momento. Fico contigo até duas e meia da tarde, estamos aprendendo bastante, né? E coloque em prática tudo aquilo que a gente tá aprendendo. Não adianta a gente saber e não fazer, não é verdade? Hoje, por exemplo, vai ser um ótimo dia pra você já treinar uma maquiagem maravilhosa, ideal pro dia a dia. E olha, tem gente que fala que não leva jeito pra fazer maquiagem, pra se maquiar, outras falam que sabem se virar, mas em todos os casos, aprender um pouco mais sobre automaquiagem pode ser aquela atitude que faltava pra você se sentir mais bonita, mais poderosa, mais firme, corajosa, sabe? E eu trouxe hoje aqui alguém que é fantástico, gente. Sem dúvida nenhuma, é um dos maiores maquiadores do Brasil. Ele é maquiador de várias celebridades, já maquiou um monte de gente legal, já fez um monte de espetáculos, entendi tudo de pele. A gente falou de pele com o dermatologista, agora a gente fala do acabamento final com ele, make-up designer Anderson Bueno. Seja bem-vindo. Que delícia, obrigado. Nossa, que bom te receber, que honra, viu? Muito obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você. E você trouxe aqui... Você viu só que legal, a gente emendar dermatologia e maquiagem. A gente tem uma produtora aqui que cortou o cabelo assim, mas não, cada uma tem um rosto diferente, né? Pois é, mas você sabe que a estrutura do rosto fala muito de cada pessoa, né? Você tava me perguntando, ah, meu rosto é como? Que é um retangular, mas pode se encaixar no quadrado também, que eu, na minha opinião, é o melhor rosto, porque combina qualquer corte de cabelo, é fácil de maquiar, você quase não tem ajuste pra se fazer, né? Olha que bom. Mais volume e tal. E você maquiar hoje, ela não é só uma questão de beleza ou de futilidade, como muita gente ainda vê. Tá ligado à autoestima e também aos cuidados com a pele. A gente teve o doutor falando sobre os cuidados com a pele e a maquiagem, ela é uma proteção também. Então, se maquiar ou maquiar-se é muito importante no dia a dia. Sabe que bom você falar isso, né? Porque tem gente que acha que a maquiagem destrói a pele. E eu sempre tenho dermatologista aqui falando que o contrário, ela protege, inclusive, ela funciona também como uma proteção das luzes. Como uma proteção, porque ela é refletiva, né? Ela reflete a luz. E hoje a gente tem tecnologia, quase todas as marcas investem milhões em produtos pra hidratar, proteger, retardar o envelhecimento, né? Você tem bases que preenchem linhas de expressão, bases clareadoras. Então, vai aí, conforme a sua necessidade, você usar um produto de acordo pro teu tipo de pele. Maravilha. Anderson, vamos lá, vamos para os formatos de rosto aqui. Bom, o mais comum que a gente, que eu pelo menos encontro, sempre é o oval, né? Ou o redondo. São os mais normais, assim, os mais comuns da gente encontrar. Da brasileira. Da brasileira. Mas a gente tem o rosto quadrado também. A gente tem um rosto que eles chamam de diamante ou losangular, né? Tanto o quadrado como o diamante ou losangular, eles são mais geométricos, né? O maxilar sempre muito marcado, né? Você tem mais definição de estrutura. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho um rosto redondo e me incomoda muito. Eu sou magrinha, mas meu rosto é redondo. Qualquer coisa que eu faço, pareça uma bolacha traquinas. Não. Você pode afinar teu rosto. Você pode... Desses pontos de têmpora até os lábios, você vem com um blush mais escuro pra poder afilar. Eu trouxe alguns produtos pra gente poder brincar um pouquinho aqui. Olha lá, vamos aprender, gente. Tô louca pra depois olhar pro rosto das pessoas. Eu queria saber depois o rosto de cada uma o que que é. Vou pedir a sua ajuda. Três tonalidades de pó, né? Tem algumas marcas que já produzem uma embalagem onde você tem os três tons juntos. Que é bem legal você ter. Ah, só o pó me traz esse efeito? Não, eu posso usar o blush, um blush mais amarronzado, eu posso usar uma base, né? Ter dois, três tons de base e faço afinar o rosto da mesma maneira. Então, a cor clara, deixa eu aplicar. A gente não vai conseguir clarear efetivamente o papel, mas eu vou tentar aqui, tá? Eu vou sempre aplicar... Eu percebo aqui, não sei se na tela dá pra ver. Não, na tela também dá pra ver. Tá, tá. Então, eu sempre vou aplicar a cor clara no centro do rosto, tá? Posso aplicar um pouquinho embaixo dos olhos, tô entrando com o pó, mas poderia ser a base, um corretivo. Tá. E a cor escura, eu venho desses pontos que eu criei aqui, ó, no sentido do lábio. Uhum. E isso vai me dar um efeito de afilar o meu rosto. Que é aquele de você sugar a maçã do rosto, né? Então, tenha sempre esse ponto da têmpora na direção do lábio, do lóbulo da orelha, perdão. A têmpora tá aqui, né? Aí eu jogo um pouquinho de cor escura aqui. Isso vai me dar efeito de afilar o meu rosto. Uhum. Posso jogar no maxilar. São áreas que eu vou... Porque aí, onde tá mais claro, ele vai dar esse efeito de alongamento do rosto. Já mudou completamente. Só com as marcações que você fez. Claro que aí eu vou ter um pincel pra poder... Que eu amo, que esses pincéis de fibra dupla... Eles são pra gente esfumar? É. Serve pra aplicar também. Mas por conta da fibra dupla, você consegue... Quando você vem aqui e você vai esfumando, você vai diluindo e vai fazendo com que a pele fique... O produto fique mais suave sobre a pele. Então, é sempre legal você ter um pincel pra aplicar e um pincel pra esfumar. Tá, porque aqui no caso, você tá fazendo a marcação, mas não é pra ninguém sair assim. Não, pelo amor de Deus. Maquiagem marcada não é legal, né, Anderson? Às vezes acontece, né? Você anda na rua, você vê um povo assim. Essa onda da marcação de rosto, dos youtubers fazendo toda aquela... Fica uma pele pesada pro dia a dia. Eu gosto muito de utilizar o pó, porque o pó é mais fácil de você esfumar. Se você aplica a base, né, os solcos corretivos, fica uma pele pesada demais. Mulher brasileira não gosta de maquiagem pesada e aí acaba não favorecendo a tua imagem. Fica uma coisa carregada demais, né, pro dia a dia. Ok, vamos pra qual rosto agora? Bom, eu, a gente falou do redondo, né, vamos falar do oval. Oval. O oval, a mesma coisa. Quero criar, deixar ele mais fino. Eu só tenho que tomar cuidado, por exemplo, se eu faço a mesma marcação que eu fiz no redondo, se eu vi marcando têmporas e abaixo da maçã, eu vou alongar muito esse rosto. Vai ficar um rosto fino demais. Às vezes, às vezes a gente vê tutorial da pessoa ter um rosto redondo, afina muito, parece que ela tá... Não, e a gente vai aprendendo nesses tutoriais e fazendo tudo igual sem pensar no formato do rosto. Do próprio rosto. Por isso que uma oficina de auto-maquiagem é importante. Independente se você vai numa marca específica ou de um profissional que você goste, ele vai te ensinar a você se auto-maquiar. Porque você vai conhecer a estrutura do teu rosto e vai ver o que produto, que estilo de maquiagem vai ficar bom pro teu perfil, né? É que nem fazer maquiagem de casamento. Você chega lá, o profissional faz o que ele gosta, o que é tendência, mas ele não pergunta o que você usa de maquiagem. Aí é que nem uma roupa justa que te aperta e você fica incomodado. Você fica mal, né? Chega em casa, você vai lavar o rosto, né? No caso do rosto redondo... Oval. Perdão, oval, qual é a minha sugestão? Tirar um pouquinho do alongamento dele, então a gente vai sempre esfumar um pouco na parte de cima do rosto. E um pouquinho no queixo. Pera mais produto. Olha lá, e se é no tutorial, a gente já aprende que o queixo tem que ser iluminado, né? Porque aqui já é longo. Se eu jogo luz aqui, eu projeto ainda mais esse queixo. E aí, ao invés de eu fazer essa marcação embaixo da maçã inclinada, eu faço ela um pouquinho mais reta. Isso vai me dar um alongamento do rosto. Perfeito. Para as laterais, né? Vai me trazer mais para a lateral, tá? É como se o rosto estivesse crescendo. Aí você fala assim, ah, mas eu não entro com um blush colorido? Claro que eu vou entrar. Aí eu vou marcar a maçã do meu rosto, isso vai dar mais proporção para a lateral. Tá, não é mais afinando assim. Não é afinando, porque se eu já estou jogando, meu rosto já é longo. Para que eu vou alongar mais? Não, eu faço ele mais reto, né? E aí, claro, vou para o meu blush. Tom rosado, um tom bronzeado, um tom de pêssego. Aí, conforme a cor em harmonia com o que você está fazendo. Ótimo, Anderson. O diamante, como eu falei, para mim é um rosto perfeito como quadrado. Eu vou só ressaltar, não tem que fazer tantas correções, né? Então, eu ressalto nas mesmas medidas que o redondo, mas só mesmo para valorizar, para deixar um pouquinho mais marcado esse tipo de formato de rosto. Nesse rosto, você não poderia fazer como aqui, mais retinho. Poderia também. Mas como é uma área, você vê que é uma área um pouco mais projetada, se eu marco demais aqui, eu vou projetar muito. Aí, ele acaba mudando um formato e me dando uma impressão que eu estou botocado demais. Aham. Às vezes, a pessoa, às vezes, nem tem botoca. Fica parecendo aquela bochecha, né? Aquela bochecha falsa. Aquele preenchimento que fica... Exagerado, né? E, às vezes, não tem nada. É só maquiagem que foi executada de uma maneira não tão correta. É, porque se a gente escurece aqui, a gente salta aqui, né? É, exatamente. Então, a minha opção, a minha sugestão é só realmente dar uma pequena fortalecida para a gente iluminar esse rosto. Não tenham correções a serem feitas. A mesma coisa no quadrado. A única coisa do quadrado é que, às vezes, a pessoa tem o maxilar tão presente... Eu tenho, né? Eu acho lindo. Você tem alguma coisa? Você fez o maxilar? Não. Não? Porque tem uma correção que a gente faz, né? Ao contrário. Eu acho lindo. Às vezes, eu tenho que aplicar um botox aqui para relaxar o músculo do macete. Porque ele... Entendeu? Eu acho lindo o maxilar marcado. E isso é um sinônimo de pessoa que não manda recado. Não, foi fácil. Não é? Fala o que eu quero. É muito legal isso. E eu adoro. Mas tem pessoas que não gostam. Ai, fica muito projetado. Nas fotos, eu só vejo o maxilar. Então, você pega um blush mais escuro ou um pôr mais escuro e você corrige aqui, ó. Um pouquinho. Esfumando sempre, né? Tá. Aqui você, ó. Eu já crio luz aqui e eu tenho um formato mais oval do meu rosto. Posso jogar na têmpora. Aí eu fico com o rosto mais delicado. Fica mais leve, mais fino. Olha que joia. E isso é muito louco. Quando você faz uma foto, faz um vídeo, como isso ele projeta. Como aparece bastante. Faz essa diferença, né? E aí eu, por exemplo, não vou escurecer toda a volta. Não, não, porque... Só aqui mesmo. Só pra diminuir esse excesso de maxilar que você pode vir a ter. Bem leve, né? Bem levezinho. E sempre esfumando. Não é pra ninguém perceber. Exatamente. Tá. Acontece muito quando a pessoa marca aqui embaixo. Ah, quero disfarçar a papada. Fica aquele traço escuro aqui embaixo do maxilar. É feio. Não, eu tenho que esfumar. Sim. Tô com uma roupa mais aberta, eu vou... Dá licença. Eu vou trazer essa maquiagem pro meu colo. Pra ter um degradê de cor. Perfeito. Vou usar um cabelo preso. Tudo isso que eu tô fazendo na minha pele, eu esfumo sobre a orelha. A orelha pertence à área do rosto, né? Não pode ter tons diferentes de pele. Tem que ter uma continuidade, né? Eu sei que não é o assunto, porque a gente tá falando de formato de rosto, mas eu vejo muitas meninas, por conta até dos tutoriais, exagerando um pouco na marcação de nariz. Às vezes fica até uma coisa caricata. Um nariz branco, bem iluminado. Que fininho. Escuro, assim, que marca, né? Qual seria o certo? Tem certo? Todo mundo pode fazer isso no nariz? Como é que é? Eu, na minha opinião, todo mundo pode fazer. A gente tem que tomar cuidado com esses exageros. Até porque o nariz, ele é a tua personalidade. E eu adoro o nariz grande. É sinônimo de poder. É, mas é mesmo. É, os faraós, quando se tornavam faraós, aquele que tinha nariz pequeno mandava implantar um osso, pra ficar com o nariz grande. É verdade. Então, assim, eu posso marcar esse nariz só pra ele... Eu não tenho um pincel tão fino aqui, mas digamos que eu vou marcar o contorno do nariz. É só pra ele ficar levemente mais projetado. Ah, e vem daqui de cima. Desse côncavo aqui. Ah, desce direto do côncavo pra cá. Exatamente. Exatamente. Porque a gente tem uma cavidade aqui, né? Então, é como se eu estivesse fazendo esse contorno. Perfeito. Tá? Então, ó... Eu projetei o nariz. E não fazer aquela marcação exagerada que vem aqui e faz isso, né? Aham. É, então. Tenho visto umas coisas assim. Você vê aquela coisa muito marcada. Eu quero só ressaltar. É porque se eu faço uma pele clara, muito iluminada, se você tira uma foto com flash, um vídeo, uma coisa que esteja com muita luz, você vai achatar o nariz. Então, quando você marca o contorno, você dá mais projeção pra ele. E isso é importante. É legal essa sua pergunta. Ótimo. Uma outra dúvida que eu tenho. Iluminador, que também tá assim na moda. Todo mundo quer ficar bem iluminada. E tem umas coisas também que são erradas, né? Por quê? O exagero. Às vezes ele é bonito no vídeo, mas não vai ficar bonito no dia a dia. Tem gente que exagera tanto no iluminador que parece que passou uma lata de azeite na cara. Né? Que você tá transpirando, que tá pesado. Então, o iluminador, ele vem para iluminar, para valorizar a sua maquiagem. E aonde a gente ilumina? Aonde houver necessidade de volume. Então, ah, eu... Perdão. Eu tenho... Eu quero jogar um pouco de iluminador. Eu posso jogar... Não é um iluminador, é um pó claro. Claro, mas levemente abaixo dos olhos aqui, para poder ressaltar a maçã. Tá. Né? No centro, quando eu quero iluminar mais o meu rosto, dar essa projeção para ele. Mas não carregar nesse iluminador e parecer que eu tenho óleo na cara. Uma coisa que eu tenho percebido, eu mesma fico, confesso, encanada. Assim, quando a gente vai ficando com a pele mais madura, parece que os poros, eles começam a ficar mais abertinhos, né? E o iluminador parece que realça aquilo. Realça ainda mais. Que você nem tem o poro aberto, mas quando passa o iluminador, fica... As vezes, tudo que é claro, ele vai iluminar. Então, você não tem necessariamente que usar um iluminador perolado com cintilância. As vezes, um pó claro opaco, ele te dá luminosidade do mesmo jeito, sem precisar ser o cintilante. Porque o cintilante vai dar esse efeito que você sente do poro mais aberto. Aí, eu vi outro dia num tutorial que as mulheres mais maduras não devem iluminar aqui, porque aqui tem poros, mas devem iluminar aqui. Mas isso, então, pelo que eu tô vendo, não é pra todo mundo. Não. Por e volta a dizer, a importância da oficina de uma automaquiagem, você conhecer o que vai ficar bom pra você. E não se apegue a só uma informação. Vá em vários, vê o que um pode trazer de diferente e de benefício pra você, né? Porque cada rosto é um rosto, cada olho é um olho. Você tem um olho super grande, bem expressivo, então posso brincar com o que eu quiser de maquiagem. Um olho pequeno, eu não posso usar um olho preto esfumado. Ah, mas pera, não, eu posso usar um preto esfumado, mas sem pintar por dentro, porque eu não perco o tamanho do meu olhar, mas eu ganho o efeito esfumado. Então, cada pessoa tem uma necessidade e uma maneira de usar maquiagem. A maquiagem, ela é uma grande aliada nossa, bem usada, porque mal usada, ela destrói a tua imagem. Perfeito, maravilha. Eu falo muito, né? Não, mas eu tô arrumando, pena que o nosso tempo já acabou, pelo visto. Eu queria tanto perguntar qual o rosto das meninas aqui. Pode, vem cá, Tati, Carolina e Lelê. Vem cá, rapidinho. Rapidinho, só o rosto. Elas ficam com vergonha, mas eu fico curiosa pra saber, porque elas estão aqui sempre, então a gente já fica vendo aqui, na prática, o rosto da Tati. Seria o quê? A Tati tem um rosto quadrado. Quadrado, né? Você vê, acho que é um pincel mais... Se você reparar, ela tem essa proporção da testa, é praticamente igual a de baixo, né? Então é bem... Só que a Tati tem uma coisa, ela tem maçãs bem proeminentes, né? É uma pessoa extremamente afetiva, não pode gritar com ela que ela chora. Olha que máximo isso, gente! Pessoas que têm a área média, que é essa área da orelha, maçã e nariz muito projetado, são pessoas mais afetivas. Então a gente aprende a lidar um pouco mais com essa pessoa. Ai, eu quero você aqui todo dia. Então, Tati, as suas dicas são aquelas. São essas aqui. Obrigada, Tati. Vem cá, Carol. A Carol fica aqui desse ladinho, olha pra aquela câmera, cá. A Carol já tem um rosto mais oval, né? Você vê que o maxilar, ele é mais fino, o queixo mais pontudo, com relação à área alta, que é um pouco mais projetado. Então, o rosto mais oval. Apesar desse rosto oval, você vê que, falando disso que eu falei da afetividade da Tati, a Carol tem a área alta mais projetada, né? Então ela é uma pessoa mais racional. Uma área nunca vai se destacar sozinha. Sempre vai ter uma harmonia entre a área alta e média, média e baixa, ou baixa e alta, né? Sempre tem um equilíbrio aí. Então, ela, no meu ver, ela me parece ser uma pessoa muito mais racional, seguida de afetividade. Pensa 10 mil vezes antes de agir, né? É. Não quer dizer que não vai agir pelo coração, mas ela vai ter certeza do que ela tá fazendo. É assim, é. É assertiva. É? É, é. É bem assim, né? E eu não sou vivente, viu, gente? Então, o rosto da Carol oval, as dicas são aquelas. Ah, o rosto oval. Blush mais pro reto. Mas pro reto, em vez de subir tanto, fazer ele mais nessa linha aqui. Tá. Perfeito. Muito bem. Obrigada, Carol. Agora, a Lele, que a gente vê todo dia, toda maquiagem, a sempre. Como é que é o rosto da Lelê? A Lele, ela tem um rosto retangular também. Você vê que é bem... Ele não é oval porque não é tão fino aqui, mas ele é bem harmônico nas laterais e altura, né? Que tem quase a mesma medida. Também uma pessoa mais racional, seguida de afetividade. Fica normal, Lele. A gente vê mais testa projetada do que maçã. Tá. Né? E aí, por exemplo, a correção, o escuro, seria onde a marcação dela? Do jeito que ela tá maquiadinha, tá bem legal, porque você vê que o blush dela tá levemente inclinado, então eu tô alongando um pouco o rosto, sem aprofundar demais. Tem um pouquinho de marrom aqui, tá perfeito, bem iluminado, os olhos bem marcados, dando um formato mais redondo, que puxa a afetividade também, então tá bem... Perfeito, tá vendo? Obrigada. Você pode até ali, que agora eu fiquei empolgada pra falar com você. Deixa eu passar os contatos do Anderson. Anderson, você dá esse curso de automaquiagem? Sim, em domicílio. Quem quiser, reúne aí umas cinco amigas e a gente faz uma oficina de automaquiagem bem divertida. E você vai colar aqui, porque eu quero você mais vezes. Vamos falar de outros assuntos, quero falar de nariz, de tudo, tá bom? Ó, Anderson Bueno, ele tá no site andersonbueno.com e no Instagram, Anderson Bueno. Tudo juntinho, não tem como você não encontrar e mais. Deixa um recadinho bem carinhoso pra ele, porque ele foi muito generoso de ajudar a gente aqui hoje, pra deixar a nossa autoestima lá em cima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até breve. Foi joia. Obrigado. Bom nosso assunto, né?